Olha a poeira, gente! Olha isso! Agora é sábado, gente, sábado de manhã E o de hoje amanheceu assim, nublado Mas, na verdade, eu acho que é frio mesmo Né, Vegas? Não, né, Vegas? Não, né? Não, né? E aí E acho que é frio mesmo Que está vindo, sei lá Ou pode ser uma chuva também Mas amanheceu assim, nublado Ai, minha plantinha está tão bonitinha Gente, finalmente ela está indo para a frente Nossa, está achando ela tão bonitinha E aqui, ó Essa raizinha dela também está indo Aqui tem uma outra Aqui tem uma outra Que cresceu, enfim, graças a Deus Ai, ai Saiu um solzinho ali, ó Tem um solzinho ainda também E essa aqui está linda Maravilhosa Nossa, olha aqui Já vem fazer xixi aqui, Vegas Que que é isso, homem do céu Pra que você vem aqui fazer xixi aqui Nossa, um segundo, viu Um segundo para ele fazer aquilo ali, ó Olha só isso aqui Tem que jogar água Porque senão depois você não aguenta o fedor Entrando na casa você já não aguenta o fedor Já peguei logo uma água aqui Deus me livre, que fedor Já está fedendo ali Coloquei um pouco de ração ali para ele Água 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 Chegou-me aí E 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 aí